E agora os melhores momentos da caravana lá de Majagão Alô povo de Majagão, beijo pra vocês assistam vocês agora Vamos lá, na torrinha E agora os melhores momentos da caravana lá de Majagão E agora os melhores momentos da caravana lá de Majagão Pai, Lala, Pai, Lali Tui, 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 Tui deserves my Ugt, itui, Mecei, Tui, 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 Tati Eu nunca vou dar uma paquete Eu vou se segurar, chego do mundo Eu me batendo a mão na cabezinha No Brasil, meu bem Tu é rainha, eu quero só pra mim Eu sou um que me ferra Que não vai dar uma Marinha de antes Tempinha de papai Sabe tudo, é Mulher, meu coelho Tomeza, leva pro meu fundo Eu, de nada que cantar Eu vou se segurar Eu sou um que me ferra, chego do mundo A voz do mundo vai brincar O chão vai vagar, eu vou dançar E a voz da gente, o lado do céu Eu vou fazer, eu vou ser, eu vou se segurar Eu sou uma chamachinha Meu amor Eu sou uma chamachinha O que eu vou A voz da gente, o lado do céu Eu sou um que me ferra, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser Eu sou uma chamachinha Meu amor Eu sou uma chamachinha O que eu vou Eu sou uma chamachinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que o jovem não deve fazer O que o jovem não deve fazer Quer a cola, a violência Isso é contra Bora passar um pouco de viesada Essa dança é em homenagem ao todo O grupo de dança de rua Vamos tirar esse jovem Na rua O programa Janete se achou unido Para cantar os jovens em bom lugar A juventude de hoje tem que ser Muita calma Não há violência, não há drogas E esse é um homenagem Especial do grupo dança de rua Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir aí O pessoal de Mazagão Aí Opa Aí Vamos aplaudir Vamos aplaudir Sucesso Se Chaque É Não há molho O P---- Opa 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 Fiquei na frente A Fantastia Fica cheia de fome Ficou Dá-lhe seu canto de alegria Vida, 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 família E aqui ainda não percebi Que isso só me fazia Que o nosso mundo ainda cresceu Que isso só me fazia Que isso só me fazia Ótimo a fé Que a minha vida é que a minha vida Pra ter que ter um amor de idade Esquece que existe a sua Traz, traz, traz Exerce o canto de erros Tirando o cabelo de chão E deixando o cabelo de chão Exerce o canto de erros Tirando o cabelo de chão E deixando o cabelo de chão E deixando o cabelo de chão Trontem-nos festas e divergindo O que é que eu sinto e eu sinto e eu sinto Sem a cabelo de fibras De lá no cabelo de chão ... ... ... Apoiçando o mundo já, Deus vale o acertar Apoiçando o mundo já, Deus vale o acertar Não é beetje na mãe here, sem resurrection, vou consumir Apoiçando o mundo já, Deus vale o acertar Quando precisamos de um pensamento e quem aceitas Apoiçando o mundo já, Deus vale o acertar Apoiçando o mundo já, Deus vale o acertar Apoiçando o mundo já, Deus vale o acertar Vem a noite na janela, te deixe na sua cheia Oh, 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 oh Sala assim já disse nunca, mas muito ninguém cantor A gaun일러같ou contar aepy A da tanhar grita você tenta A paiva a dança, a resposta Folgia um sorriso, deu graça Feliz, não sei se feliz Serfor e não sei se feliz Serfor e não sei se feliz Serfor e não sei se feliz Que lindo! Sem criança é lutar, sem criança é pular Sem criança é ser feliz e pisar Sem criança é sorrir, sem criança é chorar Sem criança é ser feliz e parar Que maravilha, hein gente? A caravana de Mazagun foi nossa vez, hein? Eu aproveito pra mandar uma louca especial com o nosso amigo Tocento lá de Mazagun E os dois que o maior tem sempre é isso, né? Auxílio, rei! Auxílio, pra você, viu? Auxílio, tudo de bom pra você, se você continue sempre aqui Tratando todo mundo bem como você tratou a gente E eu quero aproveitar e mandar um beijo Para o pessoal dessa turma de Mazagun aqui Lá do corpo de gasolina Leonardo de Cá